Dois anos depois da ação de reintegração de posse da área do Pinheirinho em São José dos Campos, no interior paulista, finalmente hoje saiu a solução para o endereço definitivo dos moradores do local. Sonhos amontoados, perdidos no meio daquilo que restou dos lares de cerca de 1.800 famílias que moravam nesta área invadida. No início de 2012, a polícia cumpriu a ordem de reintegração de posse do local, retirando os moradores e derrubando o que foi levantado nos quase oito anos de ocupação. Na verdade o terreno está parado até hoje e nós pedimos e nós queremos que aquele terreno seja desapropriado. Nesta quarta-feira, a presidente Dilma Rousseff autorizou o início das obras de construção do conjunto habitacional Pinheirinho dos Palmares. Casas que vão proporcionar a cada uma das famílias que virão morar aqui a oportunidade de recomeçar a vida. Os governos federal e estadual juntos vão investir aproximadamente 166 milhões de reais nas novas moradias que serão entregues em 18 meses, passando a ser o novo endereço de 7 mil pessoas. O seu Gilson, que morou durante seis anos no Pinheirinho, espera ser uma delas. Uma casa boa, né? Que dê para as pessoas criarem o seu cílio, as pessoas viverem felizes, ter o seu teto. Acho que a maior alegria é ter o teto. O empreendimento social será feito numa área de 650 mil metros quadrados, com infraestrutura paralela, como escolas, quadras de esporte, creches e ruas pavimentadas. A construção das 1.700 moradias foi dividida em dois projetos. O primeiro prevê erguer 1.461 residências e as obras devem começar já nesta semana. Para os moradores da antiga área do Pinheirinho, hoje, com a assinatura da ordem de serviço, o sonho da casa própria foi plantado. E assim como uma árvore, eles esperam que esse sonho cresça, dê frutos, crie raízes e jamais saia daqui. Outras 239 residências serão construídas e o início das obras deve ser liberado no mês que vem. Vocês conquistaram essa casa. As máquinas que colocaram as casas do Pinheirinho abaixo, agora não são usadas para o fim, mas sim para o começo. É, a esperança parece nascer de novo, nesse horizonte onde não se tinha mais nada.